Ontem é a noite que eu amei de bem-vindo Malarro pelo cheiro do céu do meu irmão Conheço esse perfume que eu pedi E nem precisa me explicar nada Que eu vou te tragar o lugar Você já sabe onde tu avisou Eu vou te tragar até a casa Em minha honra o sol vai nascer Eu tô querendo melhor que você